E aí galera, dia 3 de março, ó, na mata dos macacos, ó Ó o tamanho dos brutos aqui, ó Aí, ó Pessoal lá de Santa Adélia, ó Aí, ó o Juca Ó, mais um ex-menino Aí, ó, só falar com o Marcelão aqui na mata dos macacos, ó É estouro, ó, Piauçu, ó Tudo Piauçu de 3kg, galera, ó Não é do tamanho desse, ó Esse aqui é o batelão do Bentivy, esse Não, Bentivy não, esse é o sonhaço, galera Esse é o sonhaço, ó Sonhaço, Bentivy é o outro lá que eu fiz o vídeo agorinha Tá confundindo aqui já, ó Aí, ó, não quer sair não, hein Nossa, foi no enrosco Bambei a linha que sai Bambei a linha Bambei a linha que ele sai Aí, ó, galera, ó Pessoal lá de Santa Adélia, ó Todo ano ele está aqui com nós aqui, ó Pessoal de Santa Adélia Fazendo aquela pescaria top aqui na mata dos macacos, ó Alegria nossa é ver nossos clientes felizes Pegando peixe aí, ó Juca E aí, menino Oi Eu acabo de gravar aqui, ó O pessoal vê aqui ao vivo, ó É, aqui nós fazemos ao vivo aqui na mata dos macacos, galera, ó Pode vir fazer seu agendamento aí, ó 17996474296 Erga o cambão aí, deve ter enroscado no cambão, erga Erga, enroscou no cambão aqui, galera Escapou, não escapou? Escapou, né? Não, tá ali, ó ele ali, ó lá, ó Ó, prancha, ó ele aí, ó Prancheou, aí, ó, galera, ó Ó, menino Tá lá no freezer agora Aí, ó Pessoal lá de Santa Adélia, galera Mata dos macacos Olha aí Aí, ó Aí, ó, galera, ó os piausos aí, ó Aí, ó, os meninos aí, ó Vale a pena vir na mata dos macacos? Fala aí Com certeza, né, Marcelo? Pode vir aqui É a segunda vez já e o caminhãozão amarelo vai vir a terceira É isso aí, galera, ó Isso aí é nossa felicidade, é ver os clientes felizes, ó Menino, aí o Juca Todo ano tá aqui na mata dos macacos, ó Estouro